O que é e o que é O Rancionais faz algum trabalho social? Esse é o trabalho social A música que entra na mente Pode ser discreta Diz com mim não chora, tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí, Jesus chorou O rap, meu rap, ele apareceu Pô, 88 Tava com 17 anos Já falava coisa de protesto De coisa de rua, já na época, nas letras A gente é a voz de quem não tem voz Era um grito Aumentar lado Não tem nem chuveiro quente, mano Não é que eu ia defender o povo E eu fui numa festa do movimento negro Aí a coisa começou a acontecer Começou a tocar no Brasil inteiro, entendeu? E uma transição entre ser moleque pobre Entre ganhar dinheiro E ficar famoso Eu posso ter a pretensão de dizer Que eu encarnei o espírito da periferia de São Paulo ali, mano O Racionais, ele faz essa quebra Da falta de autoestima Da falta de coragem mesmo Tentaram calar, só aumentou, tá ligado? Racionais A FMC Pô, eu quero que os pretos me ouçam Eu preciso que eles me ouçam A gente tá em território inimigo, cara Sozinhos, nós somos fracos Unido É p*** Racionais 31 anos depois Das ruas de São Paulo pro mundo Isso é o Mano Brown Deixa faltar gasolina No Racionais MC Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não